Professor, eu tenho uns 3,3 volts aqui, beleza. Aqui você vai ter um volt nele aqui. Ah, nesse aqui? É. Não, esse aqui falta o stand de baixo, você vai ter que ter um volt nele. Tá vendo? Você tem um volt. Você vai colocar aqui, ó. Tá vendo que tem um volt? Ah, tá, beleza. Agora, pra você saber se ele tá funcionando o VCC, aí você tem que pegar esse terra aqui com 15 volts aqui, pra achar 15 volts ali do VCC. Certo? Que aí o terra é do primário, né? Já é outra terra. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Tem 15, tá vendo? Tem 15, agora coloca do outro lado e você vai ver que não tem nada. Tá vendo? Aí você ia achar. Agora, se você pegar ele aqui, ó. Se você pegar ele aqui em 1000, agora coloca ele aqui em cima do transformador aqui. Ou do capacitor, né? Mais ou menos. Só me empresta uma pontinha desse aí. Coloca aí. Olha lá. Tá dando 100 volts, né? 100 e poucos volts. Menos de 200. Eu vou jumpar. Ele vai dobrar. Tá vendo que foi pra 400? Não significa que eu liguei a chave. Vou desligar, ó. Ela vai cair. Não caiu porque a capacidade é carregada. Isso. É. Então, na hora que eu liguei ali, eu fiz a... Eu fiz o VCC dele, fiz o start da fonte, só com o jumpinho, né? Certo. Eu jumpiei, eu fiz as vezes de chave eletrônica aqui, eu jumpiei direto. Certo. Então, eu já alimentei o... Com o VCC, eu alimentei esse CI aqui, ó. Tá ligado. Eu alimentei esse CI aqui que faz a fonte, né? Certo. Dobra a tensão. Tá tudo funcionando. Faz os 24. Chegou todas as sensões. Funcionou. Não, mas 24 tem que dividir, né? É, essa daqui não dá 24. Essa daqui dá os 150 da fonte, né? Que aqui, ó. A fonte de LED. Aí ela vai ter aqui. Se você ligar aqui, você vai ter a fonte aqui funcionando, ok? Essa tensão aqui. Vê, coloca aí pra gente. Nesse cara. Quantos volts? 24. Certo? Aqui. Deixa aí. Vai. Aí eu vou tirar aqui, ó. A gente vê se ele... Deixa aí aqui. Não funcionou, tá vendo? Se ele não funcionar, eu tenho aqui essa fonte do defeito. Sabe por que ele não funcionou? Tá vendo? Essa fonte aqui não funcionou. Essa tá boa. Que é a fonte do operador de tensão. O operador de tensão, ela dobrou, beleza. Então o defeito tá nessa, nesse daqui, ó. Que não deu, tá vendo a tensão aí? Certo, hein, velho. É, é, é. Essa, é, deve ter nessa fonte. Ah, é. Essa é até uma fonte. A verdade é que eu tiro certo e eu já tô dando a limitação dele. É, é. É, 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 é. E tem umas que não dá. Deixa eu ver a luz do tanto de baixo. Já viu que tem duas fontes. Tem duas vezes. A luz do tanto de baixo. A luz do tanto de baixo. Tá funcionando. Não tá saindo vontade. Não tá saindo vontade. Esse cara aqui. 1, 2, 1. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9. 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 5, 6, 7, 11, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 25, 20, 21, 24, vo 500. Obrigado.